Oi, oi pessoal, tudo na paz, como vocês estão? Por aqui nós estamos todos bem louvados, seja Deus. Pessoal, enfim, chegou o dia da nossa mudança, o caminhão tá aqui na nossa frente, bem pertinho. Nós estamos indo assim com o coração muito apertado, gente, olha aqui o meu marido. Nete, eu já falei pra ela já, pessoal, nós não tem terra, né? Nós trabalhamos por nossos patrão que nós vai. Olha aí, não pode apegar nas coisas não, porque se for todo lugar que nós for apegar, igual nós tá saindo de lá com o coração na mão, ué, aí vai ser toda vez isso aí, chororô. Né? Então é isso aí, ficou o cachorrinho, o piú. Eu já falei pra vocês que o piú era nosso. Gente, desculpa. Eu tô indo, sabe, quando você muda, mas você tá com o coraçãozinho tão apertado. E eu não tô gostando de ir pra aquele lugar lá, não, falar a verdade, pra vocês, sabe? É igual conversando mesmo, esses dias aqui, hoje, ainda comentei com ele. Falei, nós tem a nossa casa, né? E qualquer coisa, nós vamos embora, é pertinho lá da cidade mesmo, né? E é isso, meu cunhado veio ajudar a gente aqui e arrumou o rapaz também, né? Eu não mostrei arrumando as coisas, desmontando as coisas, porque hoje nós levantamos muito cedo e nós deixamos tudo assim mais pra última hora. Então, se eu fosse gravar, não ia dar tempo, sabe? Se ia tomar muito tempo. E aí, mudança, gente, vocês sabem como é que é. É coisa assim, né? Na hora que vai mudar, aparece trem que a gente, né? Parece que dobra de trem, sabe? A Eduarda tá ali atrás, tá deitada ali no travesseiro. O Pedro Neto tá indo aqui na frente com o meu cunhado e é isso, gente. Eu vou... Tô até descabelada. Eu levantei tão cedinho e... Você lanchou, meu irmão? Não. Eu lanchei. Não sei. Eu fiz um pão ontem, sabe? Pra nós lanchar. Hoje de manhã, né? Tomar café. E é isso. Aí eu vou esperar organizar, colocar as coisas no devido lugar, pra me mostrar depois lá pra vocês, tá? Então é isso. Bora por mais um vídeo. Pessoal, desculpa o chororô, tá? E outra coisa, vou pedir pra vocês. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, inscrevam-se no canal. Ative o sininho para todos. E compartilhem o vídeo com mais pessoas, tá bom? Mas eu vou mostrar o caminhão, tá bem aqui pertinho. E bora com Deus, né? Pra que Deus está no controle de tudo. Sempre eu entrego tudo, né? Na presença de Deus. E deixar Deus nos guiar, né? E levar nós pra onde Ele achar melhor pra nós. Não no nosso querer. Às vezes a gente acha que é bom, né? Mas às vezes Deus não quer algo pra nós. Então sempre eu coloco tudo na direção de Deus. Treco tudo. Nas mãos dEle. E espero Deus agir. Então é isso, gente. Se bora e sejam todos muito bem-vindos por aqui, tá? Eu vou gravar bastante vídeo lá também pra vocês. Vocês não falam oi. Gente, curtir tanto a minha cara. Oi, pessoal. A Eduardo falou, mas você não. Nós estamos em outro lugar agora. Veja só a bênção de Deus lá. A gente não tá curtindo. A gente só tá falando. E ela tá chorando na toa. Porque lá não é nosso. Eu não tô chorando. Não é pelo lugar, não. Pelo cachorrinho que ficou. Entendeu? Gente, e nem o cachorro. É nosso. Agora você pensa. Mas a gente se apega, né, gente? É mais de... Muito mais de dois anos, gente. Dois anos e três meses. E nós mudamos pra aquele lugar. Pra nós morar só três meses. E por cá estamos, né? Ficamos. Pessoal, é igual eu tava falando pra vocês. E... E por aqui nós estamos, né? Esse tempo todinho. Sendo que nós mudamos pra lá. Era só três meses. E é isso. E chega de chororô. E confiar em Deus. Que Deus deu o melhor pra nós. Se não desse ser lá naquele lugar. Nós temos a nossa casa na rua. Eu pedi a casa. Porque nós... Nossos planos. Era mudar pra cidade mesmo. Que nós temos uma casa lá na rua. Aí nós íamos mudar pra lá. Né, meu bem? Então é isso. Pessoal, estamos por cá. Chegamos aqui já. De mudança. Nós estamos aqui agora com o meu esposo. Eu tô ali fazendo um almocinho. Minha esposa. Nós estamos aqui colocando a cortina. A blackout. Na janela. Porque é muito claro, né? Na janela. O neto já tá sujando ali. Mas eu lavei tudinho. Mas... É duas janelas em cada quarto. Duas janelas em cada quarto. Fica muito claro. Já montou a cama. A minha cama. Virada, meu bem. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Dá certas horas. Pedro, para de graça. A gente já tá tão cansado. Porque ontem nós viemos no parque. Ontem foi arrumar a saúde. Pai, como é que você faz um trem desse? Tá do lado de cá. É do lado de cá mesmo. Por quê? Pra tampar o vão aqui, ó. Porque senão vê do lado de fora que... Ah, mas fica feio, né? Não, tem que ficar tampadinho. Porque o herói é o seu. É o seu. Então é isso, pessoal. Bora organizar mais aqui. Eu mostro mais pra vocês. Nós já vamos colocar as curtinhas no quarto da Eduarda, mas do Pedro. O Pedro, a caminha dele, nós deixou lá. Pra minha sobrinha, se ela quiser. Sabe aqueles berço que vira caminha? Só que a caminha era grande. Aí ela deu um probleminha lá na grade, sabe? Aí eu deixei lá pra minha sobrinha, se ela quiser. Deixei até o kitzinho, os trem, sabe? De colocar em volta. Aí se ela quiser, ela pega. E aí, daqui uns dias, nós vamos comprar duas camas box, uma por Pedro e uma para Eduarda. Porque a Eduarda dorme numa cama que era minha quando eu era pré-adolescente. Então é isso, gente. Ele é Eduardo Vitória dorme nessa caminha. Então nós vamos comprar box pra ela e por Pedro. Que aí fica tudo igualzinho. Fica mais bacana. Né? Então é isso. Eu forro ela aqui e já vou mostrar pra vocês aqui. Forrar a cama. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Pessoal, nós já estamos servindo. Fiz um arroz. Cozinhei um feijão fresquinho. Porque tá apressado, gente. Última hora eu coloquei um feijão pra cozinhar. E agora nós já estamos comendo. Então é isso, meu almocinho. Pra gente arrumar as coisas aqui. Corre, né, gente? Porque tem muita coisa pra fazer, sabe? Então, pessoal. Eu já dei uma organizada em algumas coisas aqui. Gente, tá difícil organizar. Eu já falei pra vocês que eu mandei reformar o guarda-roupa. Então as coisas tá tudo esparramada. Aí lá eu tinha um lugar lá em cima. Uma piona grande lá. Que tava desativada. Eu colocava o forninho e o micro-ondas. Aí nessa mudança, a mesa do micro-ondas quebrou. Aí eu deixando eles em cima da mesa. O forno e o micro-ondas. E o armário ali. O espaço ficou pequeno. Não temos onde guardar. Compra. Aí aqui tá... Nossa, aí sem o guarda-roupa também tá tudo amontoado. Tá? Só que agora... Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Só que agora é outro dia. Viu? Na arrumação eu não gravei muito. Por quê? Tá num... Porque correria, gente. Era muita coisa acumulada, sabe? Agora acabamos de almoçar. E nós estamos indo ali no rio. Eduarda, peraí. Eu vou usar o banheiro. Nós estamos indo no rio. Ali ver se dá pra pescar um peixinho. Porque nós gostamos muito de pescar. Né? E é isso. E vou levar vocês com a gente. Então, pessoal. Meu esposo tá falando aqui, ó. Pra nós lá no rio olhar primeiro. Pra ver se tem... Como é que tá de água, né? Porque a chuva aqui foi muito pouca esse ano. Era pra trazer a chave? Aqui. Fala oi, meu bem. Opa, pessoal. Tudo bem? Fala oi, netinho. Oi, pessoal. Fala oi, filhinha. Gente, a Eduarda não tá querendo aparecer. Bora colocar assim todo mundo, né? Eu coloco assim. Não, abre a porteira agora. Não, então tá bom. Então é isso, gente. Vou levando vocês. E se tiver água, nós vamos ter um lugarzão muito bom pra pescar. Então, pessoal, se for bom mesmo... Se for. Pensa que eu gosto de pescar. Tá todo mundo de cinto? Tá. Tá. Pessoal, tem que usar o cinto. Tem, tem que usar o cinto. Não. Segurança, né? Vai ser quando descer um acidente. Tem que... Mas o senhor vai nos guardar sempre. Tem que ir pro cinto, tem. O que é isso, menino? A Eduarda vai abrir. Eu ia descer lá. Então, pessoal, essa semana que vem agora eu vou dar um jeito. Eu vou comprar um armário. Pra deixar aquele armário meu pra colocar, compra, algumas coisas, né? Que aí o espaço ficou pouco. E também comprar um... Eu esqueci o nome do negócio que fala. Pra colocar o forno e o micro-ondas. Beira de assalto, né? Então, você já viu, né? Então, é isso, gente. Eu vou comprar daquelas mesinhas. Eu não sei como é que chama, mas vocês sabem, né? Tem a divisão. Pra colocar o forno e o micro-ondas. E com esse armário vai ficar uma maravilha. Deve ser. E também... Meu esposo falando comigo aqui, eu esqueci o que eu ia falar pra vocês. Guarda-roupa chegando, né? E aí vai diminuir muito a bagunça das coisas amontoadas, né? Sem lugar de guardar. Então, é isso. Bora com Deus. Vou levar vocês com a gente. Tchau, tchau. Pessoal, nós estamos chegando aqui no rio. Nós vamos dar uma olhada. Olha pra vocês aí. Deixa eu ver. É, se não tiver poço, né? Foi ruim de chuva esse ano, gente. Tá sendo ruim, né? Apesar de quando eu vim fazer essa ponte aqui, ó. Não tinha estando de água, não. Era menos? Não tinha estando de água seco. Mas capaz que tá ruim aqui, né? Nesses lugares. Mas deve ter algum pocinho. Um poço pra algum lugar ali. É, e essa? Vou colocar ali na sombra pra nós olhar, ó. O tanque sol tá quente? Muito quente. Então, bora descer lá pra nós ver, né? Pessoal, nós estamos descendo aqui debaixo da ponte. Aí nós vamos dar uma olhada. Ver se tem poço, sabe? Pra nós pescar. Ó, só o tanque fresquinho aqui debaixo da ponte. Pelo menos fresquinho, né? E eu aqui? Aí construiu de novo. Era lá, né? Peraí. Cuidado, neto. Peraí, netinho. Nossa, menino independente. Espera aí, netinho. Pessoal, não teve como nós pescar. Não teve como nós pescar, porque era muito pouca água, tá? Então, é isso, gente. Nós vamos embora. Nós perdemos viagem. E hoje, nós acabamos de almoçar. A gente dá aquela molezinha, vontade de dar aquele... Oi? Que lindo almoço. Hoje não teve nem jeito. Pisa aqui no pé da mamãe. Pedro Neto, encherido, gente, foi ali e entrou dentro do barro e atolou o pé. E agora tava ali. O pai dele tá ali lavando ele, tirando o barro. Então, é isso. Vamos embora. Ó a subidona, que não vamos ter que subir. Olha o tamanho das nuvens. Tomara que chova, né? Nós já viemos, já subimos e nós vamos embora. Olha o tamanho das nuvens. Tomara que chova, né? Nós já viemos, já subimos e nós vamos embora. Tchau. 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 é isso, vou levando vocês com a gente e vou fazer aquela arrumação na casa e vou mostrar pra vocês como que tá o procedimento lá na casa. Tá bom? Então é isso. Se vocês ainda, você ainda chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, aí ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho para todas, tá bom? E venha fazer parte aqui da nossa família. Vamos ficar muito felizes com a presença de todos vocês. E, ah, e compartilhe os vídeos e não esquece, deixe o like, que é muito importante. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Acabamos de chegar em casa, acabamos mesmo. Eu tô descendo. Consegui comprar tanto que eu queria, tá? É, eu vou pegar a chave aqui pra destrancar a porta, porque depois já pegou a chave, eu tô achando que a chave tá aqui no carro. Então, pessoal, eu comprei uma carne moída e um milho verde pra fazer um almocinho rápido, porque agora já é meio-dia, tá? E eu comprei algumas coisas lá também. Eu comprei tudo o que eu queria lá. E depois eu vou, depois que eu fizer o almocinho aqui que nós almoçarmos, eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. E as coisas, as outras coisas, o armário e o suporte de forno e micro-ondas, o suporte vai chegar hoje e o armário é só amanhã. Então, vou cuidar aqui e depois eu continuo gravando. Já não sai daí. Bom dia, e aí, tudo na paz, gente? Aqui é outro dia, por aqui. E vou mostrar pra vocês, eu não sei se eu falei anterior que eu comprei, nem havia comprado o armário e o suporte pra colocar o forno e o micro-ondas, porque o meu, de colocar o micro-ondas, quebrou. Então, vou mostrar pra vocês, já chegou o suporte do micro-ondas e do forno. Isso, o armário tá chegando também a qualquer momento. Eu até falei com o rapaz da loja que ele já tá trazendo. Gente, e aqui é uma correria, uma bagunça que eu vou falar pra vocês. Eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu... Acho que eu falei, foi no vídeo anterior. Eu mandei reformar o guarda-roupa. Então, vocês pensam que situação sem guarda-roupa. Tá tenso, gente do céu. Mas, se embora, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Já não sai daí. Avalie o vídeo, deixe o seu like e compartilha. Tá bom? Olha a claridade. Que maravilha, gente. Depois eu vou gravar. Ó, já tô suada. Já tava ali cuidando, fazendo muita coisa. Já sabe? Já lavei banheiro. Já fiz muitas coisas. Então, é isso. Vou virar aqui e se embora. Pessoal, olha aqui pra vocês verem. Eu queria essa cor mesmo. Entendeu? Pra combinar com o armário. Tá vendo? Aí, ela tá sujinha. Do jeito que veio lá da loja. A outra minha tinha um negócio que encaixava aqui, ó. E eu achei mais ruimzinha. Essa aqui de saio. Olha que maravilha. Ó. Entendeu? Eu gostei bastante dessa. E pela cor, né, gente? Olha pra vocês verem. Galinha ali dentro de casa. Gente, tá fazendo um galinheiro aqui, ó. Só que ainda não fizeram, sabe? Aí é assim, ó. Cocô de galinha. E é assim. Fala bom dia, filhinha. Bom dia. Então, é isso, pessoal. Vou levar o suporte lá pra dentro. Vou limpar ele bem limpinho. E levo ele lá pra dentro. Já vou colocando o forno e o micro-ondas. Olha pra vocês verem que gracinha. Gente, olha como é que tá a casa. Nós não amamos. Isso aqui é roupa que eu já lavei. Os quadros, tá tudo aqui ainda. A televisão nós não instalamos. E coloquei essa mesinha aqui provisória aqui, ó. Pra colocar o... O roteador. O sofá tá precisando dar uma lavada. Gente, não sei. Aí eu procurei as cadeiras lá na loja pra tá colocando a minha mesa. Olha como que tá aqui, ó. Eu coloquei o forno e o micro-ondas aqui. Aí, aqui a geladeira. Porque eu tava dando uma limpada mais ou menos aqui na geladeira. E... Gente, aí terminaram, ó. O Pedro terminou de pintar em cima. Tá vendo aqueles detalhes? Aí sujou de novo, ó. Tá vendo? Só que não tinha como. Não terminei ainda de limpar. Olha pra vocês verem. Pintou tudinho lá por cima. E é isso. E agora eu tô vendo onde que eu vou montar o armário. Eu acredito que vai ser nessa parede aqui, ó. Vou virar aqui. Olha pra vocês verem. Aí o meu quarto, gente. Eu nem... Tem uma poltroninha aqui. Tem umas roupinhas aqui pra lavar aqui no chão que eu coloquei. Tá tudo assim, ó. Não tá tendo um lugar, sabe? O pessoal da loja já chegou. Tá ali na porteira. Coloquei coxa na cama. Tá vendo? E outra coisa. Pra ali... Eu nem vou mostrar porque tá uma bagunça. Tem uma poltroninha aqui. Gente, é tanta coisa. Sem guarda-roupa. Você já viu, né? Aí o banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Banheiro, né? E agora aqui é o quarto da Eduarda Vitória mais o Pedro. Aqui tem essa cômoda. Falei pra vocês. Tem que comprar uma cama pro Pedro. Uma cama box. Gente, eu vou passar a câmera aqui bem de levezinho pra vocês aqui. Desordem. Olha. Aqui. A nossa sorte que lá tinha um saquinho, um saco, sabe? Aí nós colocamos. Então é isso, gente. Aqui. Entendeu? Não tá tendo jeito de organizar. Muita coisa. O rapaz da... Da loja chegou. Aí os quadros tá aqui. A televisão. Aí depois eu vou ver como é que vai ser. Nossa, essa porta que bate tendo todo, gente. E aqui tá uma desordem, desordem mesmo. Entendeu? Então é complicado. Aqui dentro é um pontinho. Faz uma mata ali de fora. Eles estão lá trazendo as partes. Aí na hora que eles forem colocar lá, eu mostro pra vocês. Nós estamos pensando no lugar ali pra ver se vai dar certo. E o café já acabou. Nós tomamos tanto café. Que agora já vou ali fazer outro cafezinho enquanto isso. E já, já eu mostro ali pra vocês. Tchau. 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 Pessoal. Pois é, ia ficar mais bonitinho, né? Gente, olha pra vocês verem. Olha a nossa camiseta, gente. Olha aqui. O armário foi um pouquinho. Que darda? É, apesar que foi muito caro, né? Gente, tá sujo o armário. Olha pra vocês verem, ó. Uma coisa bem interessante, olha. Ó. Tá vendo? Eu esqueci como é que fala o nome dele. Desse jeito aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eles fecham sozinhos. Gente, que maravilha. Olha. Maravilhoso. Deus é bom, gente. Preparou pra mim esse armário. Do jeitinho que eu sonhava. Olha que maravilha. Olha. Gente, como Deus é bom. Só esse aqui que não é desse jeito. Ele vem de uma vez, tá vendo, ó. Agora esses outros aqui, tudo é assim. E o balcão tá aqui. Olha pra vocês verem. Que maravilha. Olha, pessoal. Eu fiquei muito feliz com a minha conquista. Foi esse armário e o suporte de forno e micro-ondas. Ainda tem a fruteira aqui, ó. Aí tem que arrumar a pedra aqui direitinho. Isso aqui é poeirinha que eles estavam furando, né? Na parede. Aqui, ó. Tem de guarda-faca. É, a mamãe mostrou. Você tem de guarda-faca, né? Aham. Gente, ele tem uns pés aqui. Só que só na frente, tá vendo? Aí é parafusado na parede. É só pra dar mais sustentação, né? Agora, o balcão, eles têm os quatro pezinhos. Então, se queria que eu parafusasse na parede, eu falei, não precisa, né? Porque eu acho que não é necessário o balcão, né? Então, é isso, gente. Acredito que eu mostrei tudo. Tá, é sujo e maravilhoso. Depois eu vou ajeitar a geladeira aqui. Vou ter que arrumar um lugar já pra colocar a geladeira. Eu acredito que vai ser por aqui, assim. Porque não dá. Ali teve tampão automada. Aí, como eu preferi que começasse de lá pra cá, se fosse daqui pra lá, a tomada ia ficar desocupada. Mas eu preferi assim. Ficou muito melhor, né? Olha pra vocês verem. Tá vendo? Assim ficou mais bonito. Pois é. Aí, esse suporte vai ficar mais pra cá. Pra colocar o micro-ondas. Vou colocar o micro-ondas em cima, porque ele é mais pesado, né? E o forno mais aqui, ó. Tá vendo? E aí, gente? Já fiz cafezinho. Os rapazes bebeam. E nós também já tomamos tanto café, né? É. E aí, filhinha? O que você tá achando? Eu tô tomando. Nem teve café. Pessoal, eu não vou organizar agora, porque... Arrumação do armário. Micro-ondas ali no lugar. Mais o forno. Porque hoje eu tenho um exame psicotécnico do Detran Itapuranga hoje. Meio dia e já é quase 11 horas. E eu vou correr pra cuidar. Porque senão eu vou chegar... Vou atrasar. Entendeu? Então, não pode faltar. Tá vendo? A geladeira tá ali ainda. Vou ter que correr pra fazer um almoço ali. Tá bom? Então, é isso. Gente, deixa muitos comentários. O que vocês acharam? Gente, que sonho, que tudo. Olha que maravilha. Gente, Deus é tão bom na nossa vida. Tantas preparações. Tantas preparação, né? Que Ele vem preparando pra nós. Gratidão, né? Por tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz é com perfeição. Então, até mais, gente. Eu não sei se eu continuo gravando nesse vídeo ou no próximo vídeo. Pessoal, estou passando aqui pra me despedir de vocês. E, gente, pra você que ficou curiosa ou curioso aí... Eu não ia nem falar valores. Mas eu sei que sempre fica assim com aquela curiosidade, né? Então, ele foi 3.430. Só porque ele é grossão, meio resistente, sabe? E o suporte do micro-ondas, mas do forno, ele foi 500 reais, porque ele foi à vista. Ele era 560. Então, é isso, gente. Pra você ver como Deus é bom, né? Na hora certa. Eu sempre tinha vontade. Mas naquela fazenda lá... Sei lá, eu ficava pensando assim... Ah, depois nós vamos mudar, né? Aí sempre que ia, ia, sempre vai mudar e tal. Aí estraga. Estraga realmente, né? Na mudança e tudo, gente. Mas pensa numa casa que tem mosquito. Mosquito. Mas aqui tem demais. De uma coisa vai passando pra outra, né? Nada a ver. Então, eu sempre ficava. Tipo, ah, não vou comprar, não vou comprar. E, né? E tava fazendo muita falta. Só que no momento certo, Deus preparou condições pra que eu pudesse estar comprando esse armário, né? Realização de... Um sonho, é claro, né? Toda dona de casa, claro que... Acredito que tenha vontade, né? Ter um armário, assim, de parede. Eu tinha muita vontade. E eu fiquei muito feliz com a minha conquista. E aí, o que vocês acharam, vocês viram? Interessante. Ele fecha sozinho, não bate as portas do armário. Entendeu? E o rapaz da loja falou que foi o primeiro desse que veio aqui pra minha cidade. Porque nunca chegou desse. Nunca teve. Eu tava até olhando na outra loja. Tem um videozinho que dá pra ver. O armário era menor. E aquela parte menorzinha lá não tinha tampa. Era, sabe? Era aberto. E ele era bem mais menorzinho. Então, eu gostei bastante. Deus preparou condições. E eu consegui comprar. Você ir de casa. E, às vezes, você tem vontade de ter. Não só um armário, mas como qualquer outra coisa. Espera. Confia em Deus. Que no momento certo, ele vai preparar condições pra você tá comprando. Entendeu? Não afobe. Sabe? Não se preocupe, não. Porque no momento certo, Deus prepara. Realiza os nossos sonhos. Deseja os nossos corações. E eu fiquei muito feliz. A limpeza no armário vai ficar pra um próximo vídeo. Tá bom? E eu vou gravar tudinho pra vocês. Para com isso, né, Tinho? Nossa, minha roupa tá suja de creme dental. Então, é isso. Fiquem na paz. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Ah, continue compartilhando. Compartilhe os vídeos, gente. Pra vocês não vai... E também não esquece de deixar o like no vídeo da mamãe. E se inscrever no canal. Deixar o sininho aí. Pra vocês não vai custar nada compartilhar. Entendeu? Nos grupos, pras suas amigas. Pra quem você achar que gosta, sabe? Nas redes sociais. E pra nós aqui vai fazer uma grande diferença, gente. Dá essa força aí. Que... Vocês me dando essa força aí. Eu vou continuar aqui firme e forte com vocês. É por vocês que eu estou aqui. Registrando tudo. E compartilhando um pouco da nossa vida. Simples aqui na roça. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Dá tchau pro pessoal de casa, tá? Tchau, pessoal! Tchau, tchau!